O fogão tá terminado aí, seu Lick terminou o fogão, agora você que vai rebocar e vai queimar. Isso, eu vou queimar ele agora. Eu vi você peneirando areia, né, então areia quer dizer que tem que ser peneirada, pra ficar uma massinha bonitinha. Que relação que você coloca de cimento e de areia? A faixa é de 5 por 1. 5 por 1? É mais forte um pouquinho. 5 de areia ou de cimento? É, 5 de areia ou de cimento. Legal. 5 de areia ou de cimento. E aí, como que você faz? Você dá uma molhada no fogão? Como que é? Não, não, eu vou cortar as madeiras pra pôr ali e depois deixar pra massa. Aí depois você vai ver como é que vai ser. Ah, pra ficar requadradinho? Não vai precisar molhar não, senão a massa não vai puxar. Tá, mas você faz uma massa mais... É, vou fazer uma massa mais mole, né? Mais mole, é. Pra pegar... Pra pegar o reboco, né? Legal. Pra bater de reboco. Não vai precisar molhar não, senão a massa não vai puxar. Não vai precisar molhar não, senão a massa não vai puxar. Mas aí você não vai queimar ainda, né? Você vai terminar o resto do reboco e tal. Ainda vai demorar um pouco. Beleza. Tá. Agora tá ficando com cara de onda. Beleza, isso aí agora que você vai fazer é o processo da nata do cimento. Agora é isso, vou temperar o cimento com o amarrão, né? Temperar? É, mas vou temperar aqui pra depois bater no bote. Então você não é daquele que joga o pozinho em cima do cimento mole? Não, só queima na nata. Você queima na nata. Vamos ver como é que ele faz. Você faz medida? Medida, já. Quantas caixinhas? Vou pôr quatro caixas desse aqui. Você vai querer mais amarelado ou menos amarelado? Bem forte você vai querer não? Bem forte, é. Bem forte? Pôr quatro por um. Porque senão você botava mais cimento. Pôr cinco por um, mais cinco por um. Aí ele começa a ficar escuro. Então vamos só pôr. São quatro caixinhas desse aqui e meio quilo de amarelão. Isso aí é meio quilo. Meio quilo. Vamos pôr aqui dentro. O que você chama de amarelão? Amarelão. É o outro, é vermelhão? Vermelhão. Verdão. Verdão. O que você vai fazer? Vocês vão misturar aí? Aqui. Mas eu tinha água lá dentro, né? Eu tinha, né? Você nunca põe em pó sem água. Ah, porque senão ele gruda no fundo. E aí? Não tem. A resistência de massa de bolo, né? Jardimente. Tem que ficar bem homogênea. Bem homogênea. Nós temos quatro mãos de cheiro. Cada quinta dia dá uma mão de cheiro no fogão. Ah, capai que eu vou dar cedo no fogão. É, mas aí nunca vai perder, nunca vai perder, né? Dá uma vez só. Não. Pra manter, né? Quanto mais você passar, mais ele vai engorrar. Mais vai aparecer a cor dele. Cera poliflor, parquetina, aquelas coisas? É, cera, cera de suar, né? Cera de suar, né? Cera de suar, né? Aí, Bela, você vai espalhar isso aí e depois você dá outro acabamento em cima. E aí? Eu não tô espalhando pra dar uma puxada, entendeu? Certo. E eu consigo depois dar o acabamento. Com? Pode ter na delha, pra colher. É? É. É, porque ela tá mais firme depois, né? Claramente. Não pode deixar secar, não. Pode deixar secar, senão já era, né? Já era. E aquela turma que faz com a bucha, como que é? Não serve também? Ah, você tem que usar lixa, né? É vários tipos de fazer, né? Então, é. Já vi o cara fazer também. Você nunca quis fazer com bucha? Não. Esponja. Alguns detalhes aí. Por isso que eu trouxe esponjinha aqui, né? Ah, tá. Então pode ser que você use. Tá, então. Exatamente. Dependendo do caso, né? Um canto desse aqui mesmo, eu vou usar esponja. É, como é que você vai chegar? Entendeu? Hum, hum, hum. Cada situação pede uma solução. Vem, ó. Aqui tá mordo, tá vendo? Ah, e não tá pegando, né? Pode deixar. Não vai fazer agora, não, né? Não. Eu posso passar aqui, depois ela vai puxar. Mas ela não vai puxar a cor também desse mesmo? É, claro. Aí já levando bem pronto. Já vai levando pronto. É. Aí, sim. Quando põe um pão rebocando, vai saindo queimado. Uhum. Mas você podia ter feito esse lado aqui, que já tava mais puxado, né? Onde? Isso aqui? Não, aí vai ter um detalhe. Aqui não pode fazer, aí é aqui em cima. Ah, porque você tem que fazer sempre uma emenda no outro. Exatamente. Aí que tem que poder, pode dar problema. Mostra, não tem problema, né? Aí, seu livro. Seu fogão já tá pegando uma cor, ó. Já. Tá pegando bonitinho. Isso é uma arte, viu, Bela? Eu tenho que gostar. Eu gosto, cara. Eu gosto. Não é pra qualquer um, não. Só pra bucho. Pra mim, mal gosto. Então vai dar pra dar uma parada pro almoço e depois você continua? Depois eu continuo. Eu pensei que não desse pra dar essa parada, não. Não, não tem parada. Tranquilo, então. Se tivesse um outro pedreiro pra ajudar eu aqui, né? Até agora eu queimava tudo. Eu vou fazer massa, fazer sozinho, tá igual, né? Só um só. Difícil. Mas, por exemplo, isso aqui, ó. Essas irregularidades, você tem que tirar antes do almoço, né? Não, não. Eu vou alisar agora, né? Você vai alisar agora, né? Isso aí não pode deixar secar, né? Não. A turma fazia, como na lixa. É, mas... Dá mais trabalho, né? Você come na lixa, come na marreta. Na marreta? É, mas na marreta é melhor. Melhor? Dá muito trabalho. Tem mais sério. Ah, vamos ver como é que você faz. Você lavou ela, jogou uma água? Dá uma limpada nela. Bunguei. Agora dá uma igualada. Dá uma igualada, né? Ah, que legal, cara. Na nata é muito mais fácil. Não existe negócio de fazer mais nada no céu, né? Isso é coisa de antigo. É de antigo? Ah, é, né? Dá muito mais trabalho. Agora você precisa ter um braço bom, né? Pra isso aí não afundar demais, né? Ah, não. Tem aqui, é cautela, né? Cautela. Cautela e caldo de galinha nunca faz mal. Cautela e... Caldo de galinha, nunca é demais. Não, caldo de galinha é um leitão caipira, né? Leitão caipira, meu. Ele é um leitão caipira pro doente, cara. Só se ele tiver anêmico. Ele tá mais mole, mas tudo aqui tá fazendo a voz. Não muda nada, não. Ah, esse tá mais mole. É, ele tá muito rápido, bro. Tranquilo, meu beijinho. Quem é essa voz falando? Tá tudo sobre o contorno. Esse é um amigo aí, nosso amigo. É? Amigo do Caio, né? Ele não quer aparecer? Ele tá meio... Vergonhoso? Ele tá meio vergonhoso. Ah, que beira. Onde ele vai amarra ele no pé da raiva dele, né? Pra ele fazer uma formada com ele. Nós vai amarra ele, né? Só assim mesmo, senão não derre ele, não. Ô, Bel, mas ainda bom e você recomenda passar a cera, o quê? Uma vez por semana? É, não. Esquisa de diagrama, né? Cada um esquina de dias, você passa uma vez por cera. Passar uma cera. É, se é cinco minutos, não vai mais que cinco minutos, né? Passou a cera aí, bicho, porra. Cinco minutos eu vou no banheiro, respondo meus e-mails, pronto. Não, muito tempo. Muito tempo, né? Não, pra gastar passando cera no fogão. Ah, mas... O meu fogão que eu fiz na roça, eu nunca passei cera. Não, eu falo pra você. Ele protegeou, né? Lógico. Você vai vivendo e prendendo, fazendo coisa diferente, só gostando. É. Eu já gosto de queimar, já gosto das coisas rústicas. Vou agarrar, pôr piso na casa, tem que gostar, né? Tem que gostar, é? Tem que gostar. Não, mas você é casado, tem mulher? Não, eu sou separado. Então, mas mulher que gosta dessas coisas de piso tudo no chão, na casa inteira, porque é fácil de limpar, né, cara? Sim, também, né? Homem também aí. Entra de bota, limpa uma vez cada seis meses. Essa ferramenta, ele é fera. É fera, né? Esse tamanhinho aí, né? Não, isso aí é fera. Não, é a ferramenta, né? Ah, a colher de pedreiro? Essa colher aqui tem uns... Comigo tem uns 22 anos, eu fiz um muro, achei enterrado, fiz um muro, achei enterrado. Eu fiz um cabo de... com cimento, cola, assim. Fiz o cabo de... 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 de aqua térmica? De aqua térmica. Todas colherinhas assim, né? Todas elas. É, é. É, por que que você bota esse cabo assim? Você não gosta de cabo de madeira? Não, porque... é quebrou o cabo, né? Aí eu costumo... Ah, por que quebra com o tempo? Quebrou, eu costumei com a colher, não vou jogar fora, né? Não vou pampar com a colher. Não. Não tem jeito, né? Ela tá funcionando, né? É, ué. E ela tá com as bordinhas do jeito que você gosta, bem afinadinha, né? A ferramenta, quanto mais velha fica, melhor é. Pois é, inchada, então, nossa senhora, sou apaixonado pela minha. Minha mulher tem até ciúme. Bel, então nós vamos almoçar, depois nós volto aqui pra finalizar, pra ver a boniteza. Vou acabar de retirar o resto aí. Só vai ficar aqui em cima, eu vou dar almoço. Agora vou medir aqui. Bel, agora eu tô acreditando que vai ficar bom, viu? Esse é o décimo oitavo que eu queimo, em vinte e cinco anos de pedeiro. Você conta quantos fogão você queima, Bel? Não pode esquecer, como que você fica vendo isso aqui das coisas? Não, mas peraí, você anota em algum lugar ou é na cabeça? Na cabeça, na mente. Tipo, pra você que eu vou fazer meu livro, meu livro eu lembro das coisas de 14 anos. Caralho. Eu tenho tudo na minha cabeça aqui. Olha, olha. Posso esquecer algumas coisas, mas a maioria, o mais essencial é lembrar aí de tudo. Eu não lembro nem quantas casas eu fiz, você lembra quantos fogão você fez, cara? Piscina, eu sou mestre, não tem piscina, senta pedra. É? É, vamos pra mim depois, vou deixar uma voltada aí, pra me pegar um trampo de pedra pra me sentar, por exemplo, que eu não sento. Mas você tem que mostrar ela pra gente ver, cara. Não, mas não, eu tenho, eu tenho, né? Você tem as fotos? Não, é que tá na foto logo, porque eu vou fazer esse jeito de hoje. O problema tá na outra celular, né? Ah, entendi. Não, mas por esse serviço aí, a gente já deu pra ver que você é bem caprichoso. Então, você jogou um pouquinho da água agora aí, né? É, eu tinha que jogar um pouquinho da água, porque aqui secou demais. Secou demais. Mas nada grave. Em cima tá muito molhado, e embaixo tava seco demais. Acho que o fogão tem que fazer por parte, não tem como você fazer o fogão. De uma vez, né? Repocar o fogão. Gente, tá ficando lindo, Beono. A minha vida é um mistério, né? Mistério? Mistério. Vamos desvendar o mistério do Beó. A vida de Beó decifrada. Até aquele cantinho, aqui eu vou deixar fazer o outro agosto. Aquele pedacinho ali? Eu já vou cuidar do agosto, porque ali vai dar um problema. Se eu começar ali, não dá problema. Então, vamos almoçar? Vamos. Não ficou lindo também não. Ainda mole. Aqui, eu falei pra você, aqui são uns detalhinhos, depois eu conservo na esponjinha, entendeu? Esse vai na esponjinha. Ah, agora sim, agora eu gostei. Mas, tipo, não tudo, entendeu? Porque senão você arranha o queimado. A esponja arranha muito, né? Arranha muito. O queimado tem que ser na colher ou na luteinadeira. É isso. Vai ficar ácido. Vamos comer, Bello? Armoço. E aí, pessoal? Oi. Só acabar, só passar um... Só para não. Vamos ver se vai sair de pedacinho. Vem para de amor. Ah, você quer ver se dá já, né? Vou chegar na colherzinha, entendeu? Olha, já tá mole, hein, meu? Mas melhor ficar mais mole do que ficar do outro. Com certeza. Porque aí puxa de boa, tranquilo. Resseca demais, acontece. Virareia. Bello, você deu um... Antes de eu chegar do almoço, você mexeu aqui em cima ou não? Eu dei um talentinho aí. Ah, você deu, né? Porque tava no ponto, né? Então, aí tá essa parte que é importante. Você fez com a colher? Com a colher. Pra dar mais agapamento, né? Aham. Porque com uma área pequena, a área pequena você tem que queimar a colher. Agora, espaço pra você queimar o chão, assim, você tem que ser com a geladeira grande, né? Pra gelar. Então, você deu uma primeira espalhada, depois você deu uma segunda acertada, depois você deu uma terceira acertada. Terceira acertada. A primeira não consegue. A primeira não consegue chegar. E o segredo é você deixar, né? Você deixar pra... Deixar um tempinho, né? Pra firmar. Então, meu, pra queimar as envenenadeiras precisa ser dessa bem fininha e flexível, né? Flexível, né? Isso aqui é de aço, né? De aço. Essas unas que você compra no depósito não são boas, não. Elas são gerrugas, iguais, a cara tem que ir progurado de ver se... Tem que ser de aço. Essa tá bem aço, mas é uma diferente, velho. Essa aqui, essa aqui, e essa aqui, ó, dá pra ficar rico, hein? Dá pra ficar rico. Dá pra ficar rico. Pegar um cheiro em fogão, hein, pra fazer. Começa sempre de baixo pra cima, né? De baixo pra cima. Eu vejo você fazendo, dá até vontade de eu fazer, né? Parece que é fácil. Mas eu sei que tem que ter a mão certa, as quantidades certas, os tempos certos. Tempo certo. Principalmente o tempo, hein, galera? É. E olha o encontro das duas, como que você faz ali? Normal? Normal. Joga um pouquinho de água depois, né? Tá, porque a outra já tá mais durinha, né? Tá mais durinha. Por isso que eu fiz a massa. Ah, por isso que você fez bem mole ali. O B.O., isso de você fazer o cimento queimado, você aprendeu com o pai também, não? Não, foi de trabalho servente, né? Isso aí foi na vida. Na vida, aprendi o trabalho servente, depois vi as pessoas fazendo. Foi tentando fazer? Não, foi de trabalho de pedreiro, né? Aí eu tive que aprender, né? Na marra? Não, na marra não, na cor de vontade mesmo. Na cor de vontade. Mas teve um dia que o pedreiro largou na sua mão, ou como é que foi? Não, não. E eu peguei pra ver, né? Você pegou? Falou, você faz? Pô, eu faço. Você falou, faço e o que eu tinha feito aí? Faço e assumo embaixo. E assim, embaixo. Assumo embaixo? Eu não sei nem assumir embaixo, porque o meu assumo é o fogo, né? Eu já faço, ele já põe fogo, só pra ver. Dá até pra fazer um café, antes de queimar. Bel, eu ainda não entendi por que você tira esse cimento aí que fica em cima, né? Não, porque depois essa rebaiva me cai. Dá um vento e me cai o chiveiro aqui. Ah, tá. Cai na sua marra. Entendi. É capamento. Agora eu entendi. É capamento tem que ser essencial. Se não, cai no seu. Tem que acompanhar o serviço. Agora eu entendi. Aí agora você acerta. Dá o capamento aqui, tá puxando mais rápido, né? Agora pra cá vai demorar um pouco mais. E esse acabamento final, você só dá quando ele tá quase seco. É, ó. Ele tá três vezes, quatro vezes no mesmo lugar. Três ou quatro vezes no mesmo lugar. Só que é mais fácil pra você esperar puxar pra fazer isso aí, entendeu? Sim, é. Não pode fazer quando tá muito molhado, né? Se puxar demais, a gente joga uma aguinha, pra poder só ressalcer o... né? Pra voltar, né? O cimento. E o segredo também, ó. Ferramenta sempre limpa. Sim. Pra não ter nenhuma areinha, nenhuma pedrinha. Colocar a coelha naquela coisa assim, perdeu o serviço. Não consegue mais desconsertar. Você passa com a desempenadeira, você passa com a... com a colher. É o que você... É o que você tá sentindo que tem que ser naquela hora, né? Sim. É pra você, tipo... Fazer, ó. Com um não deu certo, com o outro tem que dar. Se não der, eu leio com a mão. Isso, né? Porque... Aí, ó. Eu já ganhei espaço. Só detalhes. Nossa, agora ficou bom, né? Então, depois só testar ali em falta de chapa, nos cantinhos, né? Sim. Mas tá bom. Eu vou tirar essas missões daqui agora. Acerca a ferramenta. Aqui tem a espátula. Se for precisar passar com a espátula, você passa com a espátula. A ferramenta não é melhor. Você já usou com a espátula? Não, não. Dedo. Dedo? Lá, ou eu tenho que botar com o dedo lá. Ou com a esponja, né? Naquele canto, eu tenho que botar com o dedo, não tem jeito. É. Não cabe com ele. Nossa, colou já? Colou. Tá seco, né? Vai jogar cimento aí também. Mesmo processo. Mesmo processo. Jogo água e ele fica mole. O cimento mantém. Eu ponho a massa, ela vai ficar meia mole. Mas é bom que eu vou fazendo o serviço, viu? Aí não seca demais. Tá. Já secou demais. Quando eu vou jogar água, tira da chapa. Já secou demais. Aí tá no reboco ainda, né? Tá reboco. O cimento aqui é pra poder segurar a massa, entendeu? Essa é a primeira. Nessa hora eu já estaria desesperado. Já querendo que ficasse bom na primeira, sabe? Esse que é o erro, né? Isso que é o erro. Não fica bom na primeira. Tem que esperar. Esse tempo aí que é o segredo. Vai fazer um outro serviço. E deixa ali uma meia hora. Resolvou o problema. Até ele dar uma secada, ficar mais duro. Aí você vem com outra ferramenta. Desenvenadeira, ou com a colher. Secou demais, você joga água. Se eu for demais, eu vou jogar água e não muda nada. E aí você vai jogar água e não muda nada. Essa é a última, Bel? É, eu espero que sim. Você espera que sim, né? Ô, seu livro, você gostou do fogão? Gostei. Ficou bom? Ficou bonito. É? É. O senhor estava falando pra mim que o senhor faz com o pó, né? Não faz com a nata. É, mistura o xadrez no pó de cimento e faz a massa aí a bola e vai jogando por cima e já passando a colher. A desenvenadeira, pode ser a desenvenadeira lisa também. O senhor acha mais fácil do jeito que o senhor faz? É, é bem fácil. Mas o resultado fica igual a esse aí, não? Sim, mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Porque tá muito baixo do jeito, né? Tem gente que vai queimar o chão assim, ele dá macio num dia, outro dia vem com a nata de nata passando. E a gente acostumou a queimar no pó. Vem puxando a maceira, lisando e jogando o pó e passa com a Elia, essa geladeira lisa. Aham. Legal. É, cada um treina no jeito. Certo. Ninguém é igual a ninguém. O Beló tava falando que ele espera secar pra depois lixar. Seu lixa também, não? Não. Não. Não, passa a cera antes de secar muito. Passa a cera? É, daqui uns três dias dá um monte de cera aí, tampa tudo. Tampa tudo. Aí dá garrafa a cera. A cera é muito melhor. É, porque tem que tá bem sequinho, né? Então, você vai passar a lixa amanhã já, não? Não. Esperar uns dias, né? Talvez amanhã tarde. Vamos ver. Passa um testinho, viu? É uma água, passa um testinho. Tem que tá seco. Mas se você passa a lixa pra tirar o quê? Alguma a tereza? Tá. É o risquinho que fica, né? Algum risquinho, né? É, não vai ficar bem... Mas eu vou falar pro CBO, você tá de parabéns. Eu acho que o seu tá muito bem acabado. Você fez um... Eu não sou de elogiar, assim, de graça, não. Eu tô achando bom mesmo. Eu já vi muito se mentir. Serviço profissional. Serviço tá profissional, né? Porque é o cara que gosta de arbol calceto. Por causa disso? Imagina o cara que gosta de arbol calceto e não é queimar roupa no seu jeito. E nunca vai queimar roupa no seu jeito. Jamais na vida. Tá muito bom, cara. E se você ainda... Todo mundo, grato a Deus, eu elogio o meu dinheiro. O meu dinheiro. Meu dinheiro? Todo mundo me elogia o meu... O meu trabalho. O meu trabalho. É muito verdade. Eu falo assim, o que você me faz tão maravilhoso. Não, tá muito bom, cara. E depois que você ainda... Lixar e depois a gente inserar... Gente, isso aí vai ficar um, não. Vai dar dó de botar a panela em cima, cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto